Está tudo bem Lá em casa, num trabalho, está tudo bem Na vida do meu filho, tudo está bem Só depende de uma resposta de alguém A tsunami está com palavras e angústias Ela sim falou O filho da promessa, ele faleceu E o que será da minha vida? O meio de Deus E Eliseu se levantou E seguiu pra sua casa E quando ele ali chegou Viu muita gente angustiada E Eliseu entrou A porta ele fechou E começou a orar a Deus Deus começou a trabalhar Ali naquele lugar E o menino repeteu E Eliseu agradeceu E entregou pra sua mãe O filho seu Deus hoje vai agir O impossível em tua vida vai acontecer Aquele que não acredita Hoje pode ver Deus curando, batizando com o seu poder Como a tsunami está Ela acreditou e o milagre aconteceu E aqui nesta igreja não é diferente A vitória com certeza é do povo de Deus Deus começou a trabalhar Ali naquele lugar E o menino repeteu E Eliseu agradeceu E entregou pra sua mãe O filho seu Deus hoje vai agir O impossível em tua vida vai acontecer Aquele que não acredita Hoje pode ver Tensurando, batizando com o seu poder Como a tsunami está Ela acreditou e o milagre aconteceu E aqui nesta igreja não é diferente A vitória com certeza é do povo de Deus Deus hoje vai agir O impossível em tua vida vai acontecer Aquele que não acredita Hoje pode ver Deus curando, batizando com o seu poder Como a tsunami está Como a tsunami está Ela acreditou e o milagre aconteceu E aqui nesta igreja não é diferente A vitória com certeza é do povo de Deus A vitória com certeza é do povo de Deus A vitória com certeza é do povo de Deus A vitória com certeza é do povo de Deus A vitória com certeza é do povo de Deus A vitória com certeza é do povo de Deus A vitória com certeza é do povo de Deus